O grande momento de celebrar o amor está chegando. Vem aí a celebração dos casamentos 2025 no Templo de Salomão. Mas quem pode participar da cerimônia? O evento é para aqueles que estão noivos e desejam se casar, ou que já vivem junto e querem oficializar essa união. A grande celebração acontecerá no dia 1º de maio, feriado, às 18 horas, em um evento emocionante e inesquecível no Templo de Salomão. Antes da cerimônia, é essencial que o casamento no civil seja formalizado até o dia 24 de abril. Não perca tempo. As inscrições estarão abertas somente até o dia 16 de março. Isso mesmo. Só serão aceitos casais inscritos até o dia 16 de março. Para mais informações, acesse agora universal.org. Você também pode ligar para 11-2392-3573 ou enviar a sua mensagem para 11-2392-3232. Celebração dos casamentos 2025 no Templo de Salomão. A oportunidade de transformar sonhos em realidade. A perdida de turismo em realidade. A perdida de turismo em realidade. Isso ainda mais o dia 16 de março.